Alô Dani, festa em casa, também tá comigo, aquele abração Vem, vem, vem que for Rosário, vem Veja só, sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar, afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar, que eu já chorei demais Mas longe de você, eu sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Chego em casa do trabalho, meu desejo é te ligar correndo De pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças de amor Que não passam Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo De pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam A minha alegria passou, só as lembranças de amor Que não passam Que não passam Não passam Não passam Academia, não me fitirista, tá comigo? Veja só Não passam Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar E só pra te lembrar Que eu já chorei demais Mas longe de você Eu sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Chego em casa Chego em casa do trabalho, meu desejo é te ligar correndo De pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam A minha alegria passou E só as lembranças de amor Que não passam Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Eu chego em casa Eu chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo De pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam A minha alegria passou Só as lembranças de amor Que não passam Não passam Não passam Não passam Obrigado.